Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem que passa Num doce balança o caminho do mar When she walks, she's like a samba Let's swim, so cool, and all so dreaded And when she passes each one, she passes goes, ah Ah, por que estou tão sozinho? Estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste? Ah, e a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Só se ela sobe, se que quando ela passa Num doce balança o caminho, se que quando ela passa E não é só minha O caudador 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 O caudador